...e você precisa sempre estar debaixo dos olhos de alguém. Alguém precisa saber exatamente o que você e aonde o que você está fazendo. Então, para você ser, para nós sermos fortalecidos, nós precisamos disso. E ele diz, presta atenção onde os homens estão seifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e prostrada o rosto em terra esclamou, porque achei favor aos seus olhos. A ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Queridos, nesse texto eu li ela ver a graça e o favor do Senhor sobre a vida dela. Muitas vezes nós achamos que alguém que nos oriente, que nos delimita, está querendo simplesmente trabalhar a nossa vida. Mas pelo contrário. Fala com o Senhor agora. Você está encontrando, é o favor de Deus. Quando você tem alguém que está de olho em você. Quando você tem alguém que te direciona. Deus está trazendo o favor dele para você. Então eu preciso pensar para você. Você está indo atrás de quem? Quem está ditando a sua vida? Qual fonte que está matando a sua sede? Porque não tem coisa que a gente mais tem, né? Estou de novo. É com sede. Mas qual fonte que você está tentando? É fonte de vida? Fala com o seu irmãozinho. Tem caminhos? Tem caminhos. E para mim, parece muito bom. Mas é um caminho de morte. Eu acho que ela estava com muita sede, né? Então, Boaz respondeu. Contaram-me tudo. O que você tem feito pela sua sombra? Olha que coisa linda. Contaram-me tudo. Às vezes a gente acha que as pessoas não sabem sobre nós. Às vezes as pessoas acham, nós achamos, que as pessoas não têm nem ideia de quem nós somos. E ele já chegou para ir com você em vontade. Eu já fiquei sabendo o que você tem feito pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com o povo que pouco conhecia? Eu penso que naquele momento ali, quando Boaz trouxe aquelas palavras, ela deve ter pensado assim. Eu larguei meu pai, eu larguei a minha mãe. Porque eu não só conheço esse povo, mas eu conheço Deus deste povo. E esse Deus é que eu escolhi para ser o meu Deus, para ser o meu povo. Então, eu conheço muito, muito, muito bem. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não deixar nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem a casa, nem o emprego, nem os bens, não é digno dele. Então, nós precisamos saber exatamente a quem nós pertencemos. Porque ele é o nosso pai. Então, ela declarou que ela sabia muito bem, por mais que nunca mais talvez ela visse o parente dela. Mas ela sabia que ali, ela tinha um encontro com a eternidade. Então, disse o Senhor, né? Retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Eu conheço a Manuza tem muitos anos. E eu sei esse amor que ela tem pela Sônia Bela, pela Dona Sônia. Né? Sou uma pessoa ali que, mesmo não estando tanto tempo junto, né, Manuza? De entrar lá e sair lá, Dona Sônia cozinha, né, gente? Faz musquitude, faz uma saladinha, faz umas carnes. Toda vez que nós tínhamos um evento na Casa de Celas, quem fazia as carnes era a Dona Sônia. E aí a gente vê sempre, né, quando eu comecei a lembrar, né, desse texto, eu falei, a gente casa direitinho. Porque ela cuida bem da sobra dele, né? E ela fala, da sobra dele, ele fala, né? Retribua, né, o que você tem feito, viu, Manuza? E o Senhor retribua que você seja ricamente abençoada e recompensada pelo Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia! Que eles, como hoje eu estou falando pra Manuza, está estendendo a todas as pessoas que estão debaixo dessa cobertura. Que está debaixo das suas asas. Porque o favor do Senhor, que está sobre a vida dela, chega até você. Aleluia! Então nós sabemos tudo sobre você. Fala para o seu irmãozinho aqui, o povo sabe tudo. E ela disse, continue a ser a minha colina. Meu Senhor, o Senhor me deu ânimo e me encorajou. As suas cerdas, eu sequer sou uma das suas cerdas na hora da sua refeição. E Boás lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe o vinagre. O interessante é que continua ali trabalhando, né? Ela continua mesmo sendo acolhida, mas ela continua trabalhando. Fala com o seu irmão, você vai ser acolhido. Mas você vai continuar trabalhando. Fala com esse trabalho aqui no foco. Trabalho tem muito. Tem a escola bíblica, tem o CFC, tem os primeiros passos, tem o impacto vida, tem a consolidação, tem o culto de mulher, tem a ginástica, tem o culto de homem, tem a vestíria, tem que ter sessão, tem oração, tem relatório, tem pílula, tem devocional. Fala com o seu irmão, tem muito pão, meu irmão. Tem muito trabalho, ó glória. O Senhor me deu ânimo. Então, nessa noite, o Senhor quer nos dar esse ânimo para nos encorajar. É esse encorajamento é que vai fazer com que a gente vença os desafios, que são muitos. Quando ela se sentou junto aos seus filhos, o Asbe ofereceu um grão-postado. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. O interessante é que no verso anterior, ela simplesmente comeu só pão molhado no vinagre. Você já comeu pão molhado no vinagre? Será que é bom? Fala com o seu irmão, você no início é tão difícil. Às vezes é pão seco. Às vezes é pão duro. Meu irmão, mas depois você vai comer um pãozinho tostado. Você vai comer um pãozinho quentinho, que a manteiga vai derreter. Depois você vai colocar um preço, o Senhor no saré, ele vai colocar na misteira. Às vezes vai ser naquelas máquinas, né? Que aquela menina chegava lá, Janice, chegava com aquela máquina assim. Quando a gente fazia todos os preparativos para as células infantis, todos os preparativos de pacto vindo, o pão ficava assando. Olha que maravilha. Já não vai ser mais como o vinagre. Fala com o seu irmãozinho, no início é árduo, meu irmão. Mas depois o pão fica tostado. Então, quando ela se juntou ali à casa dos seis feijos, Boáspio ofereceu esse grão. Quando ela se levantou para recolher, Boáspio deu essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feijos, não a repreenda. Olha que interessante. Ela continuou e ali ela já começou a ter a liberdade. E é essa liberdade que o Senhor quer trazer. Porque quanto mais ali a gente trabalha, quanto mais a gente come do pão do Senhor, mais o Senhor vai nos dar essa liberdade. Essa liberdade de comunicar. Essa liberdade de visitar. Essa liberdade de se dispor. Essa liberdade de se colocar à vontade do Pai. É essa liberdade que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E ninguém vai repreender. Pelo contrário, você vai ter tanta liberdade que cada dia a mais nós vamos dar para você mais atributos. É o melhor, meu amado? Só vai aumentar, não é verdade? Só vai melhorar. Porque nós vamos crescer nesse gozo pleno do Senhor. O Senhor vai dar a você ânimo, coragem. Quando ela fez isso, pelo contrário. Quando você estiver colhendo, tire para ela algumas espigas dos feijos e deixe cair. Olha que interessante. No início, ela estava lá desbravando, desnavando. Depois que o Assa falou, depois vocês vão despistadamente, vocês vão deixar cair. E ela só iria o quê? Apanhar. Ela já não ia mais arrancar ali do pé. Ela já ia encontrar com mais facilidade. Querido, quando você avança para se esforçar para esse desafio, no início é muito difícil. No início é tudo muito árduo, é muito duro. No início é muito remoto. Mas o futuro é de grande prosperidade. As coisas vão vindo mais facilidade. É como o Lea falou, nós vamos fazer aqui. Tem terça-feira, tem os primeiros passos. Mas já tem alguém que está aqui nos primeiros passos. Mas no início, o pastor Léo tinha que estar aqui todas as terças-feiras. Agora ela já deveu alguém. Quando a Marluza veio falar da ginástica, ela falou, não, fala você, você que é a Lívia. Por quê? Porque as espinhas já começaram a estar no chão. Já começou o caminho a ser facilitado. Porque o sem-feiros, meu Senhor, é aquele que vai abrindo o caminho. É aquele que vai trazendo ali aquela provisão que nós necessitamos. É aquele que vai levantando as pessoas para nos dar com facilidade. E ele disse, deixa, não a impeçam. E ele não precisa dar uma outra ordem. Não a impeçam. Deixa ela à vontade. Deixa ela pegar o tanto que ela quiser. E assim, Ruth colheu a lavoura até entardecer. Que hora que ela começou? Cedo. Fala com o Senhor, comece cedo, meu irmão. E ali ela ficou naquela lavoura até o entardecer. De sol a sol. Ela teve colado um pano ali na cabeça, por causa do sol escondante. Depois ela debulhou o que jantou. Imagina, debulha a liga. Quando esse pique é novinho, essa sensão, nossa, afaga-se, né? E quando o milho é duro, quem já debulhou milho duro para a galinha? A mão fica dolorida, não é verdade? Então, depois de cedo, até o entardecer, ela debulhou o que jantou. Quase uma roupa de civada. Ela carregou para o povoado. Ela ainda colocou o saco nas costas. E foi até o povoado. E a sua sogra viu o quanto ela havia recolhido. E o interessante é que ali, depois que ela trouxe, ela ainda ofereceu o que havia sobrado da refeição. Queridos, é muito lindo saber que a gente trabalha arduamente. Mas a gente vai ter para oferecer. Foi muito lindo que nós tivemos um dia árduo, né? Onde teve batismo, onde eu tive um cerimonial para fazer. E quando eu estava bem desalvido, falou assim, o Alex falou, o pastor Helena e João não vão chegar. E eu falei com eles, foi lá para casa. Eu falei, Alex, eu estou exalta nas pessoas. Então, você, queridos, eu estava com uma fome. Mas uma fome, mas uma fome. E sabe o que aconteceu naquele dia? Ele entrega alho para um restaurante. E essa semana ele foi consagrado pastor. E o moço do restaurante ficou sabendo que ele foi consagrado. Fala com o seu irmão assim, vai com o seu esforço. Esforço. Vai trabalhar. Você vai virar pastor. E ele ficou sabendo e falou, sabe o que eu vou fazer? Com você, a partir de hoje. Toda comida do restaurante que não for vendida, eu vou dar para você. Para você oferecer para quem você quiser. E sabe o que ele fez? Ele fez os mamitex ontem. E falou com o Alex assim, quando eu chegar, eu vou entregar ali perto da pedreira, perto da igreja. Mas eu vou separar duas para vocês. Como é assim, vamos. Você não tem noção como aquilo que matou a nossa fome. Uma riqueza, uma riqueza, uma riqueza. Tinha peijoada, tinha salada, tinha bife de peixe. Uma bênção, uma delícia. Porque você vai trabalhar. Você vai debulhar. Você vai carregar. Você vai comer. Você vai oferecer. E você vai matar a fome de muitas pessoas. Então, nós precisamos trabalhar. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então, hoje contou a sogra tudo o que tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou. Seja ele abençoado pelo Senhor. Que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Porque ali elas estavam praticamente mortas de fome. Eram mortas vivas. E acrescentou. Aquele homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Olha que maravilha. E Deus propiciou da própria casa. Da própria família. Para trazer o resgate. E o Senhor, Ele quer nos resgatar. E continua ainda Ruth e Noemi. Pois Ele mesmo disse também. Fique com meus semelhos. Até que termine toda a minha colheita. Então, ali naquele momento. Ruth não tinha somente o trabalho de um dia. Ela já tinha garantido o trabalho durante toda aquela colheita. Ele disse para ela. Fique aqui com os meus semelhos. Pode ir todos os dias pela manhã bem cedo. E pode ficar recolhendo até que o sol se ponha. Porque todo dia você vai ter para distribuir. E Noemi aconselhou a sua nora. Ele era o mesmo. Você iria com as cegas dele, minha filha. No outro lavouro poderiam até me molestar. Poderiam até fazer mal para você. Poderiam até te agredir. E assim Ruth ficou com as suas cegas. Com as cegas de Boaz para recolher as espringas. Até acabarem as colheitas de cevada e de frio. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Queridos, às vezes você chegou aqui sem nenhuma expectativa. Às vezes ali Ruth foi com Noemi. Obrigado.